Feira de Santana Feira de Santana é um município de terras planas. Por conta disso, a Serra de São José salta aos olhos dos cidadãos feirense com uma beleza cênica impressionante. Localizado no distrito de Maria Quitéria, a Serra de São José sofre com a degradação ambiental. Com intuito de registrar os trabalhos, a equipe da TV Olhos d'Água acompanhou os pesquisadores dos geotrópicos, o professor Gêmeo Somatos, o geólogo Mário Gonçalves, os discentes Joab Borges e Wander Vinícius da Silva Oliveira, na subida da Serra de São José. Na verdade, essa investigação faz parte de um conjunto de atividades científicas que serão desenvolvidas pelo Laboratório Geotrópico, que é o Laboratório de Estudos da Dinâmica e Gestão do Ambiente Tropical, que fica na Universidade de Feira de Santana, no Departamento de Geografia. A pretensão do laboratório, ao escolher e selecionar a Serra de São José, é pela importância que ela tem no cenário de Feira de Santana e que é subaproveitado. Um espaço que poderia servir para atividades de ciência, pesquisa e extensão para os alunos da rede pública, da própria Universidade e que é subaproveitado pelo município de Feira de Santana. Na concepção do geógrafo Gêmeo Somatos, o termo ambiental significa o palco de relações entre homem, sociedade e natureza, no qual a natureza é entendida como matéria formadora, matéria-prima, energia que faz funcionar a essência das coisas. Por isso, a preocupação e o cuidado que devemos, homem e sociedade, ter com esse espaço natural e social, que se constitui em patrimônio ambiental significativo para o município de Feira de Santana. No conjunto da paisagem, a gente percebe que nós estamos em um setor intermediário, entre o tabuleiro interiorando, onde se encontra a Feira de Santana, colocando a bússola, a gente percebe que a Feira está exatamente a 140, aproximadamente, graus norte, dessa visada da gente aqui do ponto da serra, dessa altitude que nosso colega vai tirar daqui a pouco com o GPS e a coordenada. E a gente pode perceber que São José, por exemplo, se eu continuo utilizando a bússola, ele está exatamente a 110 graus norte, em relação à Feira de Santana, na mesma visada. Esse conjunto fisionômico, né, é importante que a população conheça, porque a gente só valoriza aquilo que a gente conhece. Então, preservar a serra faz parte de uma concepção de cuidado com a natureza que o mundo, que a sociedade exige e precisa para manter a sobrevivência do próprio homem no planeta. O estudo do relevo é importante para fornecer explicações à sociedade sobre as características físico-naturais e ambientais, bem como intervenções socioeconômicas que afetam a paisagem de forma negativa. Na localidade de Pé de Serra, observamos um relevo com formas convexas tabulares entre colinas, além de extensas áreas de solos expostos, o que cientificamente denominamos afloramento rochoso. Do ponto de vista da geologia, a Serra de São José é formada por rochas muito antigas, denominada guinás, que resistiram às diversas mudanças do clima ao longo de eras, esculpindo a paisagem. Os floramentos rochosos que aparecem aqui devem ser similares ao que devem encontrar pelo caminho até o topo da serra. Agora uma coisa já começa a ser observado, que eles têm um alinhamento paralelo à direção principal da serra e que provavelmente os riachos formados na base da serra é o resultado do depósito de talos existente nessa parte aqui da serra, onde se consegue acumular um pouco de água e essa água migra de forma intermitente, formando-se exposto dado. A retirada da mata para dar lugar à pastagem deixou vulneráveis os rios intermitentes que cortam a serra, facilitando o surgimento de erosão, compactação do solo pelo pisoteio do gado, além de desnudar e expor de forma direta toda a área. As ações do homem estão presentes em toda a serra. Desmatamento indiscriminado, dizimando a caatinga, dentre outras árvores de médio e grande porte, além de exterminar o habitat de pássaros e outras espécies. Vários tipos de ocupação aqui nas proximidades da serra e também na Serra de São José, como a agricultura, a pecuária, também o uso para cruzeiro religioso. E assim a gente vê que todas essas atividades contribuem para degradar o ambiente aqui da serra de São José. E, acerca disso, medidas têm que ser tomadas a partir desses problemas. Depois de quatro horas de caminhada, chegamos ao topo com uma altitude de 632 metros e com uma visão privilegiada de 360 graus de Feira de Santana e seu entorno. Suamos muito, mas chegamos sãos e salvos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.